Olá de volta pessoal do YouTube, então como eu estava falando aqui no outro vídeo né, falta assim só o aço né para carregar, falta 75 carros aí de aço que eu tenho que despachar de Nova Iorque para alguma outra cidade né, vamos ver o que a gente faz aqui, deixa eu comprar aqui, é uma indústria automobilística aqui né, aí vamos fazer aqui um, tô vendo bem bolado aqui ó, olha o que esquema, vamos fazer aqui um esquema bem molado aqui no né, então ó Vamos para a pista principal, vou fazer o upgrade aqui, então o que eu vou fazer, metade de aço, metade de produto, rodover, escarrega a fiscão de aço, carro de, carros no carros né, para Washington, e volta com o passageiro, e correr para Nova York, beleza, deixa ver se tem algum outro trem a fazer essa linha ainda, tem essa né. Tô dando uma engoidada aí nas linhas aí, criando alternativas né. Esse trem aqui eu vou reprogramar ele assim que ele chegar, só para não desperdiçar né, ou puxing ele né. Teste aqui, vou testar. E aí, vem. Teste aqui, eu vou deixar aqui. Um, a gente vai pegar aqui. Aqui também Chegou Ok Outras produtos Outras gasas Muito bom né E Washington E foi Olha, está voando Vocês viram? Nossa Tem que colocar um replay isso aqui Tchau 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 Tem que voltar esse trem aqui Tem que ser garoto Esse é o ponto de uma contrajação O que é o Flávio? Deixa eu mover ele aqui Vamos andar bravo Aqui na produção Olha que tem madeira aqui É pra bola, como diz Agora eu já mantei 36 de 100 aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Fazer bonitinho, acho que é legal Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é o pessoal do Youtube Pera aí Tem que fazer uma outra coisa Pera aí Aqui eu vou comprar um jornal Uma indústria de papel Isso Carrega o papel Quer dizer pra onde né Se não ferra tudo Carrega o papel pra Copy a meia Volta pra tudo E Tem que dar clear Porque senão ele carrega de novo com o papel Vamos ver 36 carros de aço Tem que ficar Um Tem que ficar Comprei Olha que Comprei Ah Quato Comprei Não 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 Vamos lá. Vamos dar aqui a tela né, você vai fazer essas coisas, o importante é você estar com o treino local. Você sempre faz uma coisa errada né. Ele nunca faz uma coisa errada. Depois de ficar reclamando, deu errado aqui. Impressionante. Espera ele carregar aqui. Como é que estamos aqui no lanço? 48 ou na metade. Fique. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou com 10 milhões. 12 milhões eu compro aqui tudo. 48. 48 carros de minério aí de aço. Tem que colocar o trem no momento exato para ele já pegar essa segunda linha aqui. Olha só, não entra. O mercadoria. Eles são teimosos, não são? Vamos fechar assim acho que é de 5 agora. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.